A população goiana está envelhecendo e isso pode ser facilmente comprovado numa clínica geriátrica. Quantos pacientes a doutora atende por dia? Uma média de seis pacientes por dia. E ela tem vaga para quando? A agenda dela está para a segunda semana de junho. Bem lotada então. Isso, bem lotada. A porcentagem de idosos em Goiás passou de 10% para 13%. Já são 920 mil pessoas com mais de 60 anos vivendo no estado. O acesso à saúde aumentou a longevidade. Se você pegar, por exemplo, as doenças do coração, a hipertensão, o diabetes, aí as pessoas começaram a ter mais acesso à informação, ao acesso à importância do tratamento dessas doenças. A questão da gratuidade ao tratamento das doenças, a gratuidade dos medicamentos, tudo isso vai levando as pessoas a viverem mais. Por outro lado, temos menos crianças. A população de 0 a 13 anos caiu de 21% em 2012, quando as mulheres tinham mais filhos, para 19% em 2018. São os números atualizados do IBGE, que estimou a população goiana em 6 milhões e 923 mil pessoas. Um dado da pesquisa chama a atenção. Goiás sempre foi conhecido por ter muitas mulheres e mulheres bonitas. Mas a desproporção para o número de homens vem diminuindo. Talvez a gente já não chame mais tanto atenção pela quantidade. Hoje, somos 50,9% mulheres e 49,1% homens, praticamente empatado. As oportunidades que estão sendo geradas na região metropolitana parecem estar mais voltadas para o emprego de homens do que de mulheres. E com isso a gente tem uma atração maior de pessoas do sexo masculino, fazendo com que a proporção de pessoas aqui no Estado se altere ao longo dos anos. Porque o nosso Estado é sempre caracterizado por ter mais mulheres do que homens.